Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Rock pra Roça. Eu sou o Léo. E eu aqui atrás sou a Renata. E nós somos o casal que está se preparando para sair do Rio de Janeiro, capital, e ir morar na roça. E nesse processo de preparação, uma das mudanças que nós já tivemos na nossa vida foi a reeducação alimentar. E nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês três receitas de suco com beterraba maravilhosos, tanto para a sua saúde, como para aquela galera da academia que quer receita de suco pré e pós treino e ganhar massa muscular. Gostou dessa ideia? Então vamos para o vídeo. Então pessoal, para a primeira receita nós temos meia beterraba já descascada e crua. Temos também uma laranja, também descascada, e meio inhame cozido. Para finalizar, a gente vai usar um copo d'água. Pessoal, por que esse suco é bom para a galera que quer ganhar massa muscular usando tanto antes do treino quanto depois? Mais ou menos ali umas duas horas eu acho que é o suficiente. Porque a beterraba, ela dilata os vasos sanguíneos, levando assim mais oxigênio para os músculos. E o inhame que a gente colocou, ele tem um valor nutritivo muito alto. Também é excelente para a imunidade. E a laranja também, além de ser boa para a imunidade, ela tem fibras que ajudam no sistema digestivo. Então vamos fazer essa delícia, galera. Pronto, galera. Vamos ver como é que ficou. Eu esqueci de falar que esse suco também é uma delícia, né? Olha só como é que ele é lindo. E o sabor, galera. Cara, é muito bom esse suco. Esse suco também não é só para a galera da academia, né? Por exemplo, para as mulheres, esse suco é maravilhoso. Porque o inhame, ele tem uma substância chamada diogenina que combate os sintomas da menopausa. E todos os ingredientes desse suco ajudam a controlar também a pressão arterial. Então, vamos provar. Tá uma maravilha, galera. Pessoal, vocês viram que eu não precisei adoçar e nem coei. Para não perder as propriedades, como as fibras da laranja, que são boas para o intestino. E tanto a laranja quanto a beterraba já são ricas em açúcar. Então, eu não precisei adoçar. Mas caso você queira, pode adoçar com mel a gosto. Agora, vamos para o segundo suco. Pessoal, a receita que eu vou apresentar para vocês agora é muito especial para a gente. Porque nós temos o canal no Instagram há seis meses. E nós já atingimos 130 mil seguidores. E um dos grandes responsáveis por isso é justamente a receita desse suco. Esse suco lá hoje está com 3 milhões e meio de visualizações. Então, ele é uma delícia. É um suco mágico. Vamos para a receita? Ele usa também meia beterraba, descascada e crua. Uma banana. De preferência, use a banana bem madura. Quanto mais madura, mais doce ela vai ficar. E uma maçã também. De preferência, bem madura. Para estar bem docinha, né? Ah, sim. E um copo d'água. E pronto. Vamos bater e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, a beterraba, ela é excelente no combate à anemia e também no controle da pressão arterial. A maçã, pessoal, ela ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue, ela é rica em fibras, também ajudando no sistema digestivo e excelente no combate de doenças respiratórias e resfriados. A banana, como é rica em potássio, assim como a beterraba, ela é excelente no combate a inflamações musculares, aumenta a saciedade e também é excelente para manter o humor e a qualidade do sono. E além de todos esses benefícios, pessoal, é uma delícia. Vamos provar? Agora vamos para a terceira e última receita. Mas se você caiu de paraquedas no canal através desse vídeo e está gostando dessas receitas, Se inscreve agora, ativa o sininho e compartilhe o canal com aquele amigo que vai adorar essa ideia também. Beleza? Então a terceira receita, também vamos usar meia beterraba já descascada e crua. Eu ainda não comentei, pessoal, que a beterraba, ela tem... Ela é rica em vitamina A e C e também tem a betaina, que ajuda a combater a depressão. Olha que coisa maravilhosa. São tantos benefícios de todos os ingredientes que não dá para falar num vídeo só, né? Ficaria um vídeo muito longo. Também vamos usar, além da beterraba, vamos usar uma fatia de melão. O melão também ajuda a combater os sintomas da menopausa, é excelente para os ossos, olhos e pele, pressão arterial e também ajuda a manter a sua imunidade em dia. E aqui, pessoal, eu tenho uma colher de sopa de aveia, que é rica em fibras, ou seja, mantém o seu sistema digestivo em dia e ajuda a emagrecer. Além das fibras, ela também é rica em magnésio, que é o mineral responsável pela produção da serotonina. Responsável por manter o seu bom humor e a qualidade do seu sono também. E agora o último ingrediente, um dos que eu mais gosto, é a água de coco. A água de coco, pessoal, ela é considerada um isotônico natural porque ela é rica em minerais e açúcares. E ela também faz a hidratação do seu corpo durante o treino e no pós-treino também. Então, voltamos ali para a galera da academia, né? É excelente para o controle da pressão arterial e também, por ser um isotônico natural, também combate os sintomas da ressaca. Vamos ver como é que fica? Vamos bater e eu volto já. Voltando, pessoal, agora vamos provar essa delícia. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual foi o suco que vocês mais se identificaram. E também deixem aí nos comentários os benefícios dos ingredientes que nós usamos nas três receitas que não foram comentadas aqui no vídeo. Para quê? Para esse vídeo ficar mais rico ainda em formação com a ajuda de vocês. Então, até o próximo vídeo, pessoal!